Se crê Acredite Quando que vem de nós Já nasceu o cheiro O braço da terra Nossos sonhos A gente vem de nós E pede os dedos de mentir Deus te amando as fortalezas A gente sabe o impossível Que a fé é você Corrião Vencedor Rescata Mas eu vou Corrião Vem Jesus E essa fé que te faz Vem lá de pé Que mostra o seu amor Acredite Que tanto nós Já nasceu o cheiro O braço da terra Nossos sonhos Brasil Nossos sonhos Nossos sonhos A gente que constrói Que há de cento de mil dias Escalando as fortalezas Com puxado Impossível Nossos sonhos O reino O reino É o servo Meu Deus Pai o destino E piba pra Deus Campeão O vencedor Pai o susto Ainda tem que pedir Amém Amém Concentre Quando o Senhor diz, você pode quebrar A família, você pode atravessar e vencer Vem, Senhor, Deus a paz 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 Não é difícil o movimento acontecer se não for com a ajuda de vocês. Eu quero pedir a vocês...